Oi pessoal meu nome é Maire e vai começar mais um vídeo para vocês e o vídeo dia a dia de comprinhas vou mostrar umas pecinhas que eu comprei lá no aplicativo da Shopee na loja Lovito faz muito tempo que eu tava de olho em duas pecinhas lá na verdade dois conjuntos conjuntos de moletom elas foram lá para a promoção relâmpago e eu adquiri elas consegui um preço bem ok nos outros conjuntos é porque ele estava na promoção relâmpago e eu tinha moedinha tinha cupom de desconto e às vezes né até a própria loja dá um desconto bem bacana para gente então eu vou deixar o cupom de desconto que eu encontrar aqui na descrição no vídeo todos os vídeos que eu faço de compreender se eu achar cupom de desconto assim coloco na descrição então dá uma olhadinha na descansa que você acha algum cupom de desconto aí quando eu acho e é de alguma loja específica eu coloco na descrição eu comprei os dois conjuntos separadamente na essa aqui eu fiz uma comprinha e comprei o conjunto aí depois né esperei entrar na promoção relâmpago de novo porque esses conjuntos estão sempre dando na promoção relâmpago então aí esperei de novo entrar e eu comprei outro com outras comprinhas então comprei separado porque querendo ou não ele é volumoso e eu sempre fico de olho para não ser taxada o segredo para não ser taxada para mim que eu nunca fui é comprar menos menos que cinquenta dólares quarenta e oito dólares quarenta e nove estourando não chega cinquenta e também não comprar muito volume então se eu comprasse esses dois pacotes juntos e eu passasse cinquenta dólares a chance de eu ser taxada é bem maior mas você gosta de tipo de vídeo de comprinhas achadinha na internet se inscreva no canal comente que você quer ver se você gostar do vídeo dá muito lá compartilha a galera bora fazer o canal crescer chega de vá 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 e bora lá para o vídeo no modo geral eu achei que gostei bastante das pecinhas teve pontos negativos sim e teve também bastante pontos positivos os pontos positivos é um conjunto então você pega esse conjunto coloca e tá pronto já não precisa ficar pensando em roupa então eu gosto bastante de comprar conjuntos o tamanho que eu comprei dos dois é L é G eu sou bem maguinha eu gosto de comprar roupa mais larguinha não gosto muito comprar roupa justa eu sou mãe eu gosto de ficar na ativa abaixa senta levanta então eu gosto de roupa bem confortável e sem ficar me apertando então eu gosto de comprar sempre roupa mais larguinha eu ia comprar o ele a menumeração 36 por aí tá eu tenho uns 58 que eu tava 60 e eu tenho mais ou menos 50 quilos eu ia comprar o ele só que eu vi que as meninas que tinham mais corpo que eu e tava comprando o L e tava ficando bem justo eu assim não eu vou comprar o L e eu acho que vai ficar bem despojado do que eu gosto e para minha surpresa o tamanho das calças eu acho que é bem curta porque eu sou baixinha tem 1,60 e ficou bem certinho então as meninas que tem 1,65, 1,70, 1,75 vai ficar curto por mais que você pegue o L esse aqui é o L os dois conjuntos são L e os dois conjuntos ficaram bem certinho então ficaram larguinho assim modo confortável que eu gosto tá não ficou extremamente grande por ser L né por ser G e ficou é bem certinho assim se você é alta talvez vai ficar na canela mas se você tem 1,70 mais de 1,75 vai ficar na canela principalmente quando você vai sentar vai subir sabe quando sobe a calça vai subir na canela talvez não tanto talvez um pouco mais dependendo da altura de cada um mas ela vai subir sim essa aqui eu gostei porque o elástico dela é bem folgado então é bem confortável ela não fica marcando sabe naquele lápis que aperta pelo menos eu comprei o L e eu uso P então vocês vão ter uma ideia aí no corpo vou colocar no corpo para você ter uma ideia então ficou um elástico bem confortável esse cartacinho delas aqui é de verdade então geralmente não é né então dá para se você comprar e ficar largo dá para apertar assim o elástico tem um bolsinho faneladinho ó é bem faneladinho o ponto negativo ele não aguenta vento eu passei um frio um frio eu fui para faculdade com esse conjunto eu fui com um conjunto verde mas é o mesmo material eu passei tanto frio gente tanto frio que eu bati a queixo porque estava chovendo e tinha muito vento hoje tá chovendo eu tô dentro de casa sou nativo tô gravando o vídeo trabalhando então se eu colocar ele eu vou ficar com calor porque ele é quente só que ele não aguenta vento então se você vai para um lugar que tá ventando é que você vai para a rua que tá o tempo bem gelado você vai passar frio frio se você não colocar nada por baixo então eu recomendo você colocar alguma coisa por baixo se você for por frio tá porque eu passei muito frio com a calça principalmente porque eu com o casaco eu tava com uma blusa de manga longa por baixo eu botei o moletom por cima então não passei tanto frio na parte de cima assim nos braços mas nas pernas a gente passei tanto frio tanto frio se eu ficar dentro de casa com ele eu vou passar calor porque a casa né não tava passando vento a casa tá climatizada lá fora né tá mais quentinha do que lá fora lá fora se tiver vento vai passar frio porque eu passei bastante frio eu fiquei com uma raiva desse conjunto porque passei muito frio mas se você mora num lugar que não tem tanto vento você pode até passar calor com ele tá mas ele é quente sim só que o vento ele não segura ele não é um moletom ele é um poliéster outro ponto negativo que ele é de poliéster ele não é moletom ele aparenta muito sem moletom mas ele não é então ele faz bolinha tá um eu verde que eu tô usando mas tá fazendo bastante bolinha aqui tem o elástico né só que na parte de baixo não tem ribana não tem ribana com elástico né ela é bem larguinha assim mesmo eu gosto quando tem lá aqui na etiqueta tá falando que no é 38 número 38 ó então se você usa 38 é pode ser que fique bem certinho você só que se você for alta vai ficar curto aí a parte de cima que é o casaco ele é tipo um cropped eu não usei aqui ainda porque como eu tava com frio eu queria me proteger do frio querendo não ele vai passar frio a gente vai ficar com frio então ele é bem largão bem largão ele é mais para um meio estação assim porque ele vai esquentar né por mais que ele seja o cropped ele vai esquentar mas se tiver um vento chuva vai passar frio ele é o mesmo material ali da calça poliéster com uma flanelinha aqui também tá falando que é o número 38 é o L tá aqui é o G aí eu vou botar aqui a parte de cima ó botei aqui usei a touca a touca dessa aqui é ter que é bem confortável tá também dá para fechar aqui para não passar o vento mas que passa o vento do mesmo jeito não adianta muita coisa e ele é bem esponjado só que o doc ele é bem cropped ó fica com a barriga de fora tá bem cropped mesmo então se ele fosse mais compridinho ele ia ganhar mais meu coração mas ele é bem curtinho mesmo na barriga fica com a barriga de fora ainda mais se você levanta os braços né Ah vai levantar braço para que sei lá para arrumar o cabelo né vai pegar alguma coisa em cima sei lá botar na hora de botar a mochila nas costas sempre levanta o braço parece que não mas sim então né vai levantar e aí você tem que usar uma roupinha uma blusa por baixo aí aqui ele é mais larguinho agora vou colocar o verde o verde como eu falei eu já usei bem mais bem mais mesmo já fui para faculdade já que passei frio né olha essa touca deles eu não gostei olha isso aqui gente que touca horrorosa não olha aqui fica o meu pescoço aqui embaixo do meu pescoço ó não desce até aqui ó devia descer até aqui né até aqui embaixo ó não olha só coisa horrorosa eu não gostei dessa touca gente e eu gosto de usar touca tá tá sair para rua e a máscara e depois que faz o cabelo já tem essas coisas eu gosto de usar touca para não estragar o cabelo nem essa touca ridícula eu achei essa touca muito ridícula muito tá bom vamos voltar com a dignidade aqui é esse moletom tirando a touca que é horrorosa eu gostei mais dele tá do que o cinza obviamente porque ele é mais comprido né bem mais largão do jeito que eu gosto o estilo dele o ombro não é para ficar certinho aqui mesmo tá tá vendo que aqui a costura do ombro ele não fica aqui ele fica na metade do braço mesmo é o estilo dele gostei bastante como eu falei ó eu estou aqui dentro de casa tô gravando trabalhando e eu já estou passando calor com ele tá ele é quente mesmo só que o vento ele não segura se eu for ele para a rua e tiver um ventinho eu vou passar frio porque ele vai passar o vento a calça desse aqui também gostei bem mais do que a da cinza também é o tamanho L e também tá falando aqui é o 38 esse elástico deles aqui é bem confortável eu gosto bastante desse tipo de roubo que vem com esses elásticos aqui é vem é o bolsinho e a o casaco também vem bolsinho eu vou ser bem mais desse verde aqui também é quentinho flaneladinho igual o outro tá e aqui embaixo já tem assim essa ribana que é bem mais reforçada tá vendo a diferença a diferença dessa ribana aqui com essa então você tem mais do verde bem mais tá ó como eu falei eu uso bem mais o verde tá fazendo bolinha mas é de se esperar né as calças as roupas da China que tem poliéster é de se esperar que vai fazer bolinha tá então não me surpreendeu muito que ia fazer bolinha não principalmente que eu uso bastante ainda mais nessa região da bunda aqui né que a gente senta tem mais atrito e a coxa também tem bastante atrito vai fazer bolinha tirando os pontos negativos né que ele passa vento é da bolinha querendo não tá alta né ele a perna é curta vai ficar assim meio que pela canela do restante ele é bem legal conjunto aqui tá um preço bem acessível então eu gostei bastante tá é desse requisito dele que é conjunto é confortável para usar em casa mas é para sair para ir para o vento para chuva não recomendo vai passar frio a não ser que você não use é mais roupa por baixo mais quentinha né uma blusa mais quentinha por baixo uma meia calça mais grossa por baixo aí pode ser né que você não vai passar frio com o vento tá com o tempo mais gelado experiência própria porque eu passei bastante frio na faculdade então já tô deixando essa consciência aí para vocês né para vocês não ter essa decepção de a comprei não é quente passei frio tá ele é quentinho sim dentro de casa você vai passar calor se não tiver frio você vai passar calor você mora numa região quente isso aqui é você vai passar muito calor tá se você mora numa região que é bem quente não tem frio aqui igual o sul vai passar calor aqui no sul a gente passa frio a gente pega temperaturas bem baixas então esse foi o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo dá muito like compartilha com a galera bora fazer esse canal de descer e até o próximo vídeo beijo